Música 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 Aqui está a pista, com palco aqui atrás para a gente Aqui em cima é mezanino, o beat E lá em cima, a nossa menina dos olhos, que é o terraço, que é o roof bar, onde nós temos a nossa área de fulgantes também, que é vista da Avenida Faria Lima. E esse palco, aqui acontece em diversos shows? Sim, de terça a sábado. E o que toca aqui? Pop-Hop, da melhor qualidade. Esse é um pub temático. A sensação é de estar dentro de uma embarcação. A decoração foi feita com partes e peças da embarcação de um dos nossos sócios, que é o verdadeiro marinheiro desse barco. E ela tem escotilhas, baús, âncoras. Foi tudo pensado em recriar mesmo o ambiente dentro do barco. E o formato do bar dá essa cara também? Parece que a gente está num barco mesmo. A impressão que nos dá aqui no mezanino é que nós estamos dentro do porão da embarcação. Nossos funcionários tem uns uniformes com imagens do nosso tatuador, Sailor Jerry. Desde o gorro, do cap, do comandante até o marinheiro lá de baixo, todos eles estão usando o uniforme. E por toda parte a gente encontra baús, e isso você pode sentar, pode se acomodar. A ideia é entrar no clima. A ideia é se sentir dentro de uma embarcação. Quando enche tanto dá a impressão que o bar até balança. Aquele teto ali do bar é bem marcante. A ideia é a rosa dos ventos, o que guia os marinheiros no mar. Foi tirado de uma pequena tatuagem feita no braço desse nosso marinheiro e foi recriada naquele vitral. Um dos diferenciais do bar são as sopas alcoólicas, que são parecidas com as tradicionais sopas, tanto na textura como na cor, mas são drinques. Este aqui foi inspirado no Vicky Soyer, da França, Gaspatio, da Espanha, Mitsoshiro, do Japão e abóbora, do Brasil. Alguns drinks levam o nome de bandas famosas. Qual que é a banda campeã? É o Coldplay, né? Na minha opinião, o Coldplay, seguido por The Killers, Candivers e por aí vai. E pra acompanhar tantos drinks, qual que é a sua sugestão de petisco? Isso não pode faltar na noite, né? A nossa sugestão são as marmitas do marinheiro. São servidas em marmitas mesmo, que os estibadores costumam usar isso dia a dia. E eu recomendo o Filé do Argonzola, que é muito saboroso. E eu recomendo o Filé do Argonzola, que é muito bom.